para ser lançado na Europa. Quem está com essa bola toda é Simone. A direção do musical é de José Mário. Cada vez mais acredito no nosso amor Um amor explícito sem pudor Parecemos dois, mas vistos a olho nu Nós muitas vezes somos um Acreditei, meu amor só quem ama é rei Como você se encaixa em mim Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu O nosso amor não vai ser duro Eu vou sempre te curtir Repetindo I love you I love you Com você Por que não ser clichê Se tantas vezes somos um Acreditei, meu amor só quem ama é rei Como você se encaixa em mim Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu O nosso amor não vai ser duro O nosso amor não vai ser duro Eu vou sempre te curtir Repetindo I love you Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu 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 Por que não ser clichê Se tantas vezes somos um Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu Eu sinto firmeza, quebrando qualquer tabu Se tantas vezes somos um Se tantas vezes somos Nós tantas vezes somos